Luke! O que? Olha, eu não gosto de você. Não brinca. Mas você parece confiável, então... Quando eu chegar lá, no Iraque, nós temos que, tipo, combinar um horário certo pra gente se falar, ok? Isso tem que parecer normal, como um casamento de verdade. Temos que escrever uns e-mails românticos pra caso alguém leia. Temos que manter as aparências. E quando eu voltar, damos entrada no divórcio. Isso te dá um ano de plano de saúde grátis. Eu viajo na sexta de manhã. Nós temos que sair com a minha divisão e... E fingir que... Que nós nos gostamos. É, mais do que isso. Tipo, que nos amamos e... Vamos fazer isso? É. É, vamos fazer isso. Promessa do dedinho. Olá, meu príncipe. Luke Morrow promete amar essa mulher, ser sincero e leal com ela. Prometo. Cassandra Salazar promete amar esse homem, ser sincero e leal com ele, e confortá-lo e cuidar dele na saúde e na doença? Prometo. Pelo poder concedido a mim pelo grande estado da Califórnia, agora vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Meus parabéns. Estamos resolvendo as nossas diferenças. Tá bom? É. Continuem me abraçando. Tão apaixonadas. Pronto. Camaro. Vamos superar isso. Boa sorte, Marujo. A gente prometeu cuidar um do outro. Na doença e na saúde. E a gente fez isso. E eu acho que isso é um casamento de verdade. Eu acho que essa é a coisa mais real que eu já vivi. Cassie, eu vou passar seis meses longe de você. Eu quero te esperar. Eu quero dormir no chão com você quando tiver uma tempestade. Quero que seja o primeiro a ouvir minhas músicas. E eu quero te ver colocar os tênis de corrida. Sair pra correr. E eu quero saber que vai correr de volta pra mim. Porque eu te amo. Eu também te amo, Cassie Salazar. Cuida bem disso pra mim. Ouviu? Porque é real agora. Eu também te amo. Amém.